Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, e tu DJ é o Berpoa E tu DJ é o Berpoa E a de bala é só luta, o que é larguido é na pão Onde tu não dança, quem balança é o bico de pão A limão tá do agido, com a sinal dos amigos E a mulher maluca com cê nasce no cabelo Quem tá dominando na vaga, ela é a top E ela gosta da novela, calcinha meu bem Quer se envolver com os credos, morrer só sexo sem fofoca Desdilo garota, paciça e vem E a patricinha vem, aspiranha também Porque o moleque tá na vida, e o dia que tá Só tem nota de cem, de cinquenta também Que ela sobe pra se envolver, e alemão não Quero ver subir no alto humor, onde a tropa tá perda Quero ver subir no alto humor, onde a tropa tá perda Quero ver subir no alto humor, onde a tropa tá perda Quero ver subir no alto humor, e tu vai conhecer o crime Quero ver subir no alto humor, onde a tropa tá perda Quero ver subir no alto humor, onde a tropa tá perda Quero ver subir no alto humor, e o cê nasce no cabelo Desdilo garota, paciça e vem E a patricinha vem, aspiranha também Porque o moleque tá na vida, e o dia que tá Só tem nota de cem, de cinquenta também Que ela sobe pra se envolver, e alemão não Quero ver subir no alto humor, onde a tropa tá perda E tem fudinho, e blocada, blocada Quero ver subir no alto humor, e o cê nasce no cabelo Tchau!